Oi, como é que eu ganhei todas as skins da Riot e eu não tenho a porra de um Silas matador de cinzas? Ah, esse aqui é muito doidao bobot, não tem como. Silas gatinho de batalha. Porra, só skin metrosexual aqui, mano. Trabalhamos o dia inteiro e não deu sub ainda. Tá trabalhando pra quê? Né, vamos falar a verdade. Comunismo é o quê? É você que trabalha ajudar quem não trabalha. No caso, eu. Opa! Assim que ele errar o quê aqui, ó. Aí é nossa, tá ligado? Não é, né? Na verdade, que se eu fizer esse level 2 aqui, eu só morro. Trocar HP por... Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui. Eu já trolei esse level 1 já. Comecei de E. Aí fui lá, tomei dano de um range de sem dar dano nenhum. Pô, coisa de maluco. Aí vou ficar tomando auto-ataque de bobo ainda, tá ligado? Deixa aí, deixa aí. Pelo menos o cara tem o ensino médio completo e ele não tá jogando de Ignite de Lissandra. Porra, como eu fico louco de ter que jogar com o cara de Ignite, mano. Parece que eu tô jogando com o maluco do Prata. Cara, pega Ignite, eu já fico, tá ligado? Já falo, mano, esse maluco aí ou ele tá fazendo HelloJob, ou ele é um imbecil, velho. Não tem outra explicação. Level 3 aqui, o jogo já começa a ficar jogado. Tá vendo? Eita, mas aí não fica tão jogado assim, né? Imagina morrer pro bisavô de Aurelion Sol. Pro bisavô do Aurelion Sol. Sacanagem, peraí, pô. Tu tá me falando que eu sou velho a ponto de ser bisavô do Aurelion Sol. Eu tô valendo nada. O cara tá me chamando de bisavô do Aurelion Sol, velho. O AXT? Eu falei, oxe. O cara tá me chamando de velho a ponto de eu ser bisavô do Aurelion Sol. Criatura mais antiga do universo. Eu falei, não é possível, mano. Ai, 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 vai pegar o agro, eu vou virar nele. Não vou, né? Não vou pegar esse agro, não vou tá pegando esse agro, isso que é foda. A equipe inimiga. Ainda bem que o nosso... Tá de boa, Kenezão. Vai no teu tempo. Vai no teu tempo, Kenezão. Vem chegando no teu tempo. Se tu não quiser vir também, não tem problema, tá ligado? Depois que falarem que tu é um emprestável, inútil, sacrão de merda, não reclame que, mano, teu time é tóxico. Pode dar, juro por Deus. Se perderam pra caralho. Falando que teu pai tá aqui, pô. Nossa, bem que eu vou lá pegar aqui, pô, não. Você é louco, paizão, tá afiado? Cara, cara. Não. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Não vou confiar nesse cara, ele morreu top ainda, o Jarvan ele não vem, ele não defende mid, né, tipo, ou ele estava na play, devia estar aí, eu to culpando o cara a toa, tu comba o cara, comba nada, né, coragem, hein, mano, Nt, Nt, mano, me perdi aqui um pouco, sumiu, é contra bot? Isso que é foda, mano, não é, velho, tem pessoas controlando os bonecos, tu tá chamando pessoas de bot, tá ligado? Olha como tu é um cara rude, imagina se tu tivesse, tipo, 6.05 num jogo a uns 14 minutos, como tu seria egocêntrico, tá vendo como tu é? 3 top, 3 top, ruidade, 3 top, ruidade, 3 top, 3 people top, 3 people top, you see? 3 people top, tá vendo o cara fazendo o Herald, agora vou roubar o ult da Lissandra, aqui pra poder dar TP lá e dar counter no dive dos caras, porque ele vai tomar a play anyway, e aí eu vou lá morrer junto com ele e entregar meu shutdown. Não, não, sim, 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 sim He's gonna take the play that I pinged too many times Because he no speaks Brazilian No, no, no No fala Brasileirinho No, no, no Eu queria muito esse utilizinho hein, mas... Que? Ah, o Caim tava... Eu Utei o cara e ele me Utei também mano Valeu, valeu, NT, 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 NT Segunda play que tipo ela não participa de nada Eita, ele flashou amigão, tem um... Tem como seguir o flash do cara não, o ex-presidiário Ai mano, faltou um pouquinho de CDR mano Se eu flechasse não ia mudar em nada também Faz o baron ali mano, pelo amor de Deus véi Por favor, vocês são capazes véi Vão baron, pelo amor de Deus Pega, eu tenho 130 CS Tipo, a única coisa que eu odeio de jogar de Silas nessa... Nesses jogos mais trollzinhos assim É que tipo, tu vai ver, tá sempre assim Tu tá forte no jogo, mas tipo, fosse um jogo mais cadenciadozinho Faria três vezes mais forte, tá ligado? É o outplay da Serafine É o outplay da Serafine É o outplay da Serafine Adeus Eu no dia mais tranquilinho depois de usar uns entorpecentes Sua copa destruiu um inibidor A gente tem out da Serafine aqui? Tem não né? Eu não sei se o chão Quando a Serafine Tem não, Deus não Imagina Imagina Imagina, eu acho isso Dedos mumificados Dedos mumificados me pegam pra caralho Calma aí galera Calma, um de cada vez Calma, um de cada vez Calma pessoal What the fuck